Enem 2024, questão 131, do Caderno Verde. Utilizando-se um meio nutritivo, três gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Então colocou um tipo de bactéria aqui, um gênero diferente aqui e outro aqui, beleza? Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições fisico-químicas ideais, estava tudo ok aí, certo? O meio estava ótimo. Então, observou-se que o padrão de distribuição das células representada por pontos na figura ao longo dos tubos era diferente em cada um dos casos. Beleza, então no 1 as células se concentraram aqui na próxima superfície, no 2 no fundo do tubo, e no 3 a maioria aqui, mas algumas distribuídas ao longo do tubo. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes no tubo 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como o quê? O que é que o aluno tem que saber aqui? Você tem que saber que quando a gente põe bactéria num tubo, tá? De ensaio, com um meio nutritivo aqui, aqui próxima à superfície eu tenho mais oxigênio. Então aqui eu vou ter uma maior concentração de oxigênio. No fundo do tubo a concentração de oxigênio é menor, beleza? É óbvio. Porque se o oxigênio tá no ar, ele vai entrar no líquido, ele vai se difundir no líquido, mas ele vai ter uma maior concentração próxima à superfície. Então o que é que você vai ter que se ligar aqui? Que se as bactérias estão próxima à superfície é porque elas precisam de oxigênio. Aquelas que não gostam da superfície e fogem lá pro fundo do tubo, elas não gostam de oxigênio. Elas querem ficar num local que tenha pouco oxigênio. E aí você mata. Vamos lá então. No tubo 1, a letra A tá dizendo que eu tinha um anaeróbio facultativo. É aquele que, se não tiver oxigênio, ele consegue dar um jeito. Se não tiver oxigênio, ele consegue dar um jeito. Vocês estão vendo aqui, ele sem oxigênio dando um jeito? Não. Então não tem como ser anaeróbio facultativo. Senão eu teria algumas bactérias aqui, que nem o tubo 3. Então não é anaeróbio facultativo. Não é esse. Não é anaeróbio facultativo. Também não é esse. Aeróbio estrito, ou seja, ele precisa estritamente de oxigênio. Perfeito. Veja que ele precisa de muito oxigênio. Acabou o oxigênio, já tem pouco oxigênio por aqui. Essas bactérias nem se atrevem a vir pra cá. Então, com certeza, ele é um aeróbio estrito número 1. Então pode ser a letra C. Anaeróbio estrito, ou seja, ele só consegue sobreviver sem oxigênio. Ele tá aqui com muito oxigênio. Seria o 2, um anaeróbio estrito. Então não, isso aqui já era. Tchau pro louro. Não é esse aqui. Não é esse. Aeróbio estrito. Beleza, ele é um aeróbio estrito. Ele precisa de oxigênio. Beleza? Sem oxigênio ela não vive. Precisa de muito oxigênio. Então, ou é C ou é E. Vamos lá. O segundo, já dá pra ver. Onde tem oxigênio, as bactérias correm. Elas não podem ficar onde tem muito oxigênio. Elas precisam de pouco oxigênio ou quase nenhum oxigênio. Então, elas são anaeróbio estrito. Elas precisam não ter oxigênio pra sobreviver. Beleza. Justamente isso. Elas são anaeróbia facultativa. Ou seja, se não tiver oxigênio, vive de boa. Mas ela me prefere oxigênio. Não. Não é isso aqui. Tá certo? Só pra analisar isso aqui. O 3. O que é que essa bactéria ela prefere? Veja que ela prefere oxigênio. A maioria tá aqui. Mas se não tiver oxigênio, ela dá um jeito também. Então, algumas já que tá super lotada aqui. Elas podem ver por aqui. Algumas, poucas. Mas elas se dão bem. Elas conseguem se virar. Isso aqui é um anaeróbio facultativo. Não é anaeróbio estrito. Se o terceiro fosse anaeróbio estrito, ele estaria igual a 2. Só aqui. Então, letra C. No tubo 1 eu tenho um aeróbio estrito. Ou seja, ele estritamente precisa de oxigênio. Muito oxigênio. Elas vão ficar aqui, nessa região. Eu tenho no tubo 2 um anaeróbio estrito. Ou seja, eles precisam ficar sem anaeróbio. Sem oxigênio. Estritamente. Então, eles vão estar concentrados aqui. E o 3, ele prefere o oxigênio. Mas se não tiver, se tiver pouco, ele vai dar seu jeito. Então, ele é um anaeróbio facultativo. Ele pode se dar bem lá, sem oxigênio. Mas ele prefere um oxigênio. Beleza? Então, letra C. Essa é a ideia dessa questão. Tá? Uma questão de bacteriologia simples, básica. Que muito aluno, acho que pegou pela lógica. E é isso. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Segue aí o canal e deixa o seu like, se possível. Valeu.